Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Dá voltinha? Dá voltinha, moleque. Dá voltinha, moleque. Eu sou tipo o Renato Garcia, mano. Deixa eu fazer um vídeo especial, mano. Tá foda. Não parece, mano. Mas aí, se liga. Então, mano, eu vou primeiro puxar os dois carros aí. Galera, vocês podem comentar aí, mano, que os moleques estão com vergonha aí. Fica com vergonha não, mano. É tudo nosso aqui, ó. Mas como? Se liga, se liga, ó. Deixa eu puxar aqui. Vou puxar de manhã. De manhã tá bonito. Abri todas as portas aí pra mostrar o interior. É, demorou, demorou. Todas as portas. Aqui, ó. Traseira. Aqui do lado. Aqui do lado. Tá tudo aberto. Tá tudo reganhado aí, ó. Mano, vamos começar pela frente. Vamos começar pelo capozão aqui, ó. Não, vamos começar pelo porta-mala. Tá ligado? Onde que eu vou colocar o Simon? Tá maluco, rapaz. Se tiver um lugar pra ir, velho. Será que cabe? Vamos testar, Simon? Entra aí, vai. Não, não, não. Vamos fazer essa parada rápido aqui, ó. Se liga. Mano, o Lucasão também mexeu no porta-malas aqui, que tava zoado, né? O Lucas, tava invisível esse porta-malas velho aqui. Tava um cocô. Mas o Lucas mexeu. Colocou um porta-malas novo aqui, ó. Dá até pra gente colocar um galão de nitro aqui agora, fi. Tem espaço agora, hein? Suave, suave. Plaquinha. Gangue Molecotes. Dressing. Suavão. Library. Tudo escrito... Liberty Walk. Pá, mano. Esse carro aqui tá massa, mano. Tá massa. Rodinha também, mano. Oh! Essa roda aqui... Eu conheço um cara, velho. Eu não acreditei, velho. Quando... Ô, moleque! Ô, moleque! Ô, moleque! No meu carro! Ô, ô, ô! Não, 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 não. Mano, vou terminar esse vídeo aqui que a gente vai conversando. Mas aí, eu vi um cara que, mano, pago 40 mil reais nessa roda aqui na vida real, mano. Acho que é 40 mil reais. É isso mesmo. 40 mil reais. Sabe o que é 40 mil reais, mano? Pelo amor de Deus. Galãozão de nitro aqui, o Lucasão também colocou. Galãozão de nós. Mas motorzão, basicão do GTR, né? Beleza, beleza. Vamos mais pro interior. Uma coisa que o Arts odeia nesse carro. A pinça verde. A pinça, velho. Que trem feio. Mano, para, para. Não é tão feio assim, não, velho. Tá verdinha, tá bonitinha, velho. Podia ser vermelha, mas verde tá bonito, velho. Verde tá... Tá massa, tá massa também. Ó... Galãozão de nitro. Grandão aqui também nos pés, filho. A Mia vai ter que lutar pra poder sentar nesse carro aqui, velho. Tá ferrada. Beleza. Que mais, que mais, que mais, que mais. Deixa eu colocar o Didi aqui, que esse clima tá feio demais, velho. Parece o Sama. Tá maluco, rapaz. Deixa eu entrar aqui. Ah, outra coisa que não apareceu no Vida Jovem e eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Esses, mano, esses reloginhos aqui onde mede pressão de óleo, mede todas essas paradas aí, né? É... E agora tem no carro. E também apareceu no Vida Jovem a Fulltech, né, mano? A Fulltech ali. É... E agora ela tá também, mano. Essa é a automodicação. E também, no Italk Star do vídeo, eu mostrei já a placa que tá aqui atrás no banco, que tá escrito Lucas 20 e Artic, porque são eles que me ajudaram a fazer o carro, tá ligado? Elas vão ficar aí pra sempre no mod, pra poder ficar em homenagem a esses dois vagabundos aí, que ajudaram a gente. Mano, o bagulho tá top demais. Mas a questão é, eu quero saber se esse carro corre, mano. Esse carro corre. Entra aí, sabe? Entra aí, que a gente vai dar uma voltinha aí. Cadê? Ah, não. Pega o carro aí, o Artic. Pega o carro aí que o negócio vai ficar da hora. E outra coisa, eu vi muita gente comentando pra eu colocar o neon desse carro de luz negra, mano. Tá ligado? Luz negra. Eu já tinha pensado em fazer isso, mas aí com o comentário de vocês, eu tive a real certeza que eu vou fazer isso. Eu vou colocar primeiramente de noite aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver esse carro de noite aqui, mano. Olha esse carro de noite com a flashlight, ó. Olha esse carro de noite com o neon, Samu. Olha isso, mano. Tá louco, velho. Muito louco. Malado, né, viado? Malado demais, mano. Nossa senhora. Eu tô pedalando aqui, lá. Tá pedalando? Tá pedalando? Então chega aí, hein. Então vamos buscar. Vamos buscar aqui, hein, ó. Chega aí, chega aí seus cachorros. Nossa, mano. Olha esse carro. Imagina ele num racha de noite, mano. Nova York, doido. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, doido. Olha isso aqui, mano. Ó. Tá louco. Neonzão, dressa aceso. Parado no farol. Encosta aí, encosta aí pra gente dar uma arrancada aqui, ó. No verde, sim. No verde, sim. No verde, hein. Ixi, do jeito que o Art tá batendo ali, ele fumou o verde, velho. Vai dar não, moço. Vai dar não, moço. Vai dar não. Deixa o Lucas dirigindo. Deixa pra lá. Abriu. Ai, meu Deus do céu. E fomos. E fomos. Ai, meu Deus do céu. Segura. Segura, bicho. Segura, bicho. Segura, bicho. Segura, bicho. E agora que o bicho tá arretado. O bicho tá arretado. Ai, meu Deus do céu. Morremos. Fim da vida de jovem. Nossa. Nossa, eu sou piloto demais. Meu Deus. Aí, ó. Simon, Judas, pulou do barco. Não adiantou nada. Nossa, quase estacionei o carro ainda, velho. Meu Deus. Quase estacionei o carro certinho ainda, Simon. Nossa. Mano, é só a metade dessa pra acontecer nisso. Rapaziada, se liga. Beleza. Eu vou mostrar algumas modificações do carro que, no caso, vocês não vão ver no Vida de Jovem, mano. É por isso que a gente faz esses vídeos aqui que é muito da hora, mano. Entra aí, Simon. Ó, primeiramente, vocês viram o carrão, mano. Eu decidi colocar ele todo black, mano. Estilo blackzão, mano. Tá ligado? Mano, do mal o bagulho. Do mal. Para os caras verem e ficarem em choque. Mas, esse carro também, filho. Ele é lindo. Com qualquer cor, Dudu. Eu posso provar isso para vocês. Se liga. Olha isso aqui. Até cor de cocô esse carro é bonito. Olha isso aqui, mano. Cor preta. Cor cinza. Ó. Cinzão. Massa. Cinzão mais claro. Cinzão mais escuro. Vermelho. Olha ele vermelho, mano. Olha ele vermelho. Doido. Muito louco também. É... Amarelo. O que você tá fazendo aí dentro, sabe? Rosa. Peralona, pô. Que isso não é bacana? Amarelo. Laranja. Até rosa, mano. Para a minha. Vou pintar de roda para a minha. Não vou nada, porque eu não sou louco. Rosa. É... Vinhozão. Aí, cor de cocô. Verde. Eu acho que ela deveria dar uma volta, hein? Ah, mas... Não. Tô fora. Tô fora. Senão vai e já era. Vou ter que fazer um novo TR, velho. Só uma acelerada. Só uma acelerada. Ah, você não. Vai. Estilo bananão. Amarelo. Mano, tudo que é cor, o bicho é bonito, velho. Vou passar aqui, ó. Olha isso aqui. Nossa, azul é massa. Azul é massa, velho. Olha isso aqui. Azul. Um dia talvez eu coloque ele azul, mano. Muito louco, velho. Muito louco. Mas o escurão, por enquanto, é o que me apaixonou, velho. Beleza. Pá, pá. Marrom, cor de bota. Até cor de cocô é bonito, velho. Comenta aí, rapaziada, a cor que vocês preferem nele, mano. A cor que vocês acham mais bonita, velho. Se é o preto ou se é outra cor, velho. Alícia roxo também, mano. Roxo da meia-noite, né? Se eu não me engano. Eu curti o rosinha, velho. O rosinha, sabe pra lá? Mas aí. Ó. Fora que ele tem outras cores, ele tem outras livers, mano. Outras estampas. E eu vou mostrar pra vocês, velho. Tem cinco estampas. São quatro. Tem uma repetida, ó. Primeiramente. Né? Essa aqui. É a que eu tô. É a Liberty Walk 1, que é a branca. Tem a preta, que no caso seria... Se eu colocasse o carro branco, ó. Aí ficaria com as letrinhas pretas, ó. Muito louca também. Muito massa fica. Vou voltar pra preta aqui, ó. Ó. Aí tem o quê? A amarela. A amarela. Também muito da hora se eu usar com carro preto. Mal, hein? Muito mal, né, velho? Muito mal, mano. Achei muito massa também. Eu ia colocar essa aqui. Comenta aí se vocês curtem mais do que a branca. E que mais? E tem também... A branca que eu falei que repete. E a última. Que é uma totalmente diferente. Que é o do próprio criador do mod fez, mano. E eu acho muito massa. Que daria pra gente modificar um pouquinho essa estampa. E, mano, deixar ele bala mais pra frente. Que é essa aqui, mano. Ó. Olha esse aqui, velho. Eu acho da hora essa estampa, mano. Se trocar umas corzinhas aqui... Por exemplo, até esse rosa trocar por outra cor. Fazer uma combinação de cor melhor, mano. Fica muito massa. Isso se não colocar uns adesivos também, velho. No carro, mano. Fica muito louco. Mas essa aqui também não tem como mexer na pintura do carro, tá ligado? Ó. Não tem como mexer, ó. Não mexe. Não muda nada. Ela é realmente... A library inteira, ela é rosa, branca e azul, mano. Mas o bagulho é louco, mano. O bagulho é top, mano. Nossa. Mas esse carro aqui tá fora do comum, cara. Tá fora do comum. A galera tava me perguntando se esse carro corria, mano. Ele tá correndo bastante, velho. Finalmente, a gente arrumou a handling dele. Dentro dele tá bonitão também. Tá com os marcadores ali tudo certinho. Os relógios tudo certinho. Esse carro aqui vai fazer sucesso nas pistas, velho. No vida de homem, a gente só vai trocar um pouquinho do escape dele pra que ele fique com outro ronco, tá ligado? Ou com outro barulho. Ô, moleque. Eu tenho mais respeito pelo meu vídeo, rapaz. Tá dando a moça dentro do meio aí, rapaz? Eu peguei aqui, tá? Boa! Rapaz! Rapaz! Foi a primeira pessoa! É! Meu medico! Mas, ó. Ele é pressão, ó. Pai do céu! Mano, muito louco, mano. Muito louco, mano. Esse carro aqui, velho. Paixão total, mano. Só pra quem é apaixonado em GTR aqui, filho. Pira num carro desse, mano. Eu sou apaixonado, mano. Na moral doido. O bagulho ficou grandão. Ficou massa. E é isso, rapaziada. Mano, espero que vocês tenham curtido o carro. É... Comenta aí qual é a modificação que vocês mais curtiram do carro. E lembrando, passa no canal dos moleque aqui. Que foram que me ajudaram a fazer esse carro. Mas, sem eles, mano, não seria tão top assim, não. Esse carro aqui, tu. Na moral, velho. E... Mano, olha isso, cara. Olha essa plaquinha dress, mano. Gangue Molecotes, mano. Olha esse carro, cara. Cê é louco. É muito barca, mano. Muito barca. Mas é isso, velho. Que ele faça sucesso nas corridas. E que dê muito coro nos carros do Simon ainda, velho. Olha só. Ah! 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 Não! Mas é isso, rapaziada. Dá um salve de despedida aí pra galera. Quer dizer, dá um tchau pra galera aí, mano. É nóis, galera. É nóis, galera. Acabou a Oi Nacional, é isso aí. Valeu demais. Valeu demais. Não esqueça... Tira esse pé sujo de cima aí do carro, Simon. É! E aí... Não acabou a Oi Nacional ainda, velho. Não acabou a Oi Nacional ainda, pô. Não acabou a Oi Nacional ainda, pô. Não acabou a Oi Nacional não, mas já, já. Mas é isso, rapaziada. Valeu. Deixa o like no vídeo aí, mano. Tamo junto demais. Tô acompanhando a Vida de Jovem. Tá deixando a força, mano. Tô muito feliz com o apoio de vocês. Tá muito da hora a série. Tá chegando ao final, hein, mano. Tá chegando ao final. Tá chegando... Acho que tá no episódio 97. É o próximo. 98, 99 e 100, mano. Acabou a temporada e talvez... Será que acabou a série? Não sei, mano. Não sei. É só vendo pra... Cri. É só... Só vendo. Olha, o Simon tá respirando forte, então quer dizer que o bagulho tá louco, hein, mano. O bagulho é triste. É. Mas é isso, mano. É isso. Tchau pra vocês aí, Art. Tchau pra você, Lucas. Falou, mano. Eu pra vocês, que eu vou acelerar com o meu GT-cão. Que é nóis. É nóis, mano. Só vamos. Valeu, rapaziada. Fui! Tchau. Tchau, tchau.